Vamos falar agora sobre negócios e investimentos também na área de produção automotiva. Nós sabemos que agora tem os carros que tem o uso de combustíveis renováveis e isso vem sendo incentivado cada vez mais a produção, inclusive com a redução de impostos para tentar valorizar a venda desse tipo de veículo. Tem a reportagem completa, nós vamos acompanhar aqui no JR23. No pátio, milhares de carros novos à espera de um comprador. Hoje no Brasil, o veículo novo mais barato custa cerca de 70 mil reais e quem quiser ter um zero quilômetro na garagem tem que desembolsar 70% do valor à vista. Passados até que tem, o que falta é dinheiro. Por isso, a intenção do governo federal é fazer a roda da economia girar com estímulos para a indústria como meio de facilitar o acesso da população a carros populares. O setor automotivo é um dos que mais impacta e movimenta a economia brasileira. Responsável por 20% do PIB industrial nacional, a expectativa é de que a indústria de automóveis no país consiga, com os incentivos, alavancar toda a cadeia produtiva ligada ao setor. As medidas anunciadas são para os veículos que custam até 120 mil reais e as propostas de estímulo são por tempo limitado e levam em consideração três condições. A social, a eficiência energética e a densidade industrial. A indústria que atender a esses critérios poderá ter vantagens fiscais em IPI, PIS e COFINS, com descontos que variam entre 1,5% e 10,96%. Se você for bem nos três, o meu carro é mais barato, ele é muito eficiente, polui menos, e ele tem uma alta densidade industrial no Brasil, ele vai ter um desconto maior. Os anúncios foram feitos após a reunião do governo com representantes da indústria, de montadoras e de trabalhadores por meio de centrais sindicais, e já poderão surtir efeito no escoamento dos veículos que estão em estoque nas montadoras. O Ministério da Fazenda terá 15 dias para fechar essa questão tributária e emitir um parecer. O preço cada montadora tem a sua política, mas pelos números que vêm sendo apresentados, é muito possível termos preços abaixo de 60 mil reais. E aí Obrigado.